Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês Dessa vez, cara, encontrei um dos itens mais raros do jogo Que foi essa grande scope aqui, essa scope de 7x E eu tô jogando aqui um servidor que é bem da hora Eu... tá bem lotadinho de player Tem bastante PvP, o pessoal tava dando tiro aqui agora Eu tô tentando localizar eles aqui, mano Eu também tô com essa coach, tô lotado de flash Eu tô doido pra encontrar uma crossbow, só que eu não tô encontrando uma crossbow nem a pau Eu tô aqui com essa coach, deixa eu dropar Eu também matei um cara, eu consegui um GPS, mano, olha que da hora A gente consegue ver o mapa inteiro aqui agora E tem bastante coisa aqui nesse servidor, é um servidor bem daorinha Eu tô curtindo ele pra caramba, mano Tô aqui com a Sabaroff, tô com bastante bala dela E... bom Vamos ir atrás de player e de crossbow, mano Que eu jogo bem, bem de crossbow E eu curto bastante jogar de crossbow também Ó o player ali, hein Tá vivo ou morto? Eu acho que ele tá morto, mano Ele tá parado? Bom... Ah não, se bem que ele tá vivo, hein Ih... Ou tá morto, mano Não sei, velho Se ele tá vivo ou se ele tá morto Tem uma porrada de construção ali, mano As ideias Fecharam o mapa inteiro Mas eu acho que esse cara não tá vivo, não Que eu acertei, eu meti uma bala nele Ou aquilo nem é um player, mano O que é aquilo ali, velho? Vamos ir pra lá pra ver, mano Tomar bastante cuidado aqui com a galera de sniper Sempre fica com os caras camperando, mano Bom, beleza Vamos seguir aqui Vai cair um airdrop lá em... Opa Opa Morreu, Jão O cara tinha muita coisa, mano Deixa eu pegar aqui o que o cara tinha Meu Deus Vamos pegar aqui Olha só, o cara também tinha Sabaroff Mas eu só vou pegar as balas dele Ammunition Box Uai O cara tava lotado dos itens, mano GG Matei o cara na Colt, mano O cara foi rushar de Sabaroff Matei o cara na pistola, mano Bom, a gente tá aí com uma nova... É... Novo canal de livestreams, pessoal Quem quiser tá dando uma passada lá O canal tá bem da hora Tem bastante coisa por lá E eu acho que vocês vão curtir bastante, beleza? O nome do canal aí é The Survivors A gente tá fazendo aí três lives por dia E tá tendo uma interação legal aí com os inscritos Tem bastante coisa pra fazer aí com vocês nesse canal A gente tá tentando fazer lives aí Eu e o Chacal No caso, o canal não é só meu O canal é meu e do Chacal A gente tá fazendo lives aí de Rust De CSGO De Unturnage E de vários outros jogos aí Que são bem daoras, beleza? Então não esquece de dar uma passada lá E se puder Apoiar o canal lá Com o seu subscribe Que vai tá salvando bastante aí O nosso canal, beleza? Ligo... Olha o cara ali, olha o cara ali Nossa, é minha essa kill, véi É minha essa kill, véi Meu Deus Só vamos ver se tem cara ali embaixo É, não tem cara ali embaixo Vamos rushar pra esse cara aí então, mano Vamos tentar pegar ele aqui, ó Pelo visto ele deu a volta ali nessa casa, né, mano? Nossa, mano Vai morrer, Jão Me dá esse loot, véi O cara deve tá lotado de loot O cara tem casa Só tomar cuidado aqui Que eu não posso sair rushando Que nem louco, não Cadê o cara, mano? Uai O cara desapareceu, véi Acho que ele acabou de invadir essa casa, hein, mano Que ela tá toda quebrada Nossa, se ele tiver invadido ela Vai ser GG, mano A gente rouba o loot do cara inteiro Pô, véi Cadê ele, mano? Não perdi esse cara de vista, não Tô acreditando que eu perdi-me aqui, ó, mano Será que ele desceu ali pra fazenda, véi? O cara entrou aqui no meio dessa floresta aqui E perdi dele Ó, o fogo aqui tá aceso, mano Tem ninguém, mano Meu Deus, véi Cadê o player, véi? Vamos ver se a gente consegue subir aqui E achar ele, mano Bom... O cara realmente desapareceu Uai Como isso, véi? Eu tava mó de boa... Ai, caramba Deu ruim Quebrei a perna, véi Meu Deus do céu Deixa eu recuperar minha vida aqui agora, mano Senão vai dar ruim pra mim Opa A cara ali, mano Matei, mano Meu Deus Que tiraço de sniper, véi O cara foi tentar me matar de HS Acabei levando a kill aqui GG, mano Vamos roubar o loot desse cara aqui agora O cara tava me atirando E ele não me acertou nenhum tiro, mano As ideias O cara tomou um HS e acabou morrendo Uh... Legal, véi O cara tinha o que? Bandagem Vamos pegar Munição de sabarufo Vamos pegar E é só isso, mano GG Beleza, véi Vamos voltar lá pra... Ir lá pra sito agora, mano Já levamos um kill aqui Essa kill aí foi da hora, hein, mano Só foi um headshot Ó, pessoal Notícia boa aí pra vocês Eu já tô quase chegando aqui em sito E o airdrop vai cair aqui na frente Daqui 5 minutos, mano O que que eu vou fazer? Logicamente Vamos camperar esse airdrop Vamos ficar ali na florestinha Camperando Esperando alguém pegar Quando o cara vier pegar A gente acaba matando ele, mano Vamos... A gente tá bem na frente aqui do airdrop A gente tá bem onde cair O airdrop em sito No caso onde tem o textinho aqui de sito É onde vai cair o airdrop Então vai ser mais ou menos ali por essa ponte Então vamos ficar camperando aqui o airdrop Não vamos deixar ninguém chegar perto de lá E acabar matando geral, mano Legal, mano Vamos roubar esse airdrop aí, véi Ver se eu consigo upar aqui mais alguma coisa, ó Exercise Não Vamos pra divin Não, vamos pra cardio Ih, não deu pra upar cardio Eu upei divin sem querer e não upei cardio Divin é legal, pessoal Que a gente consegue ter mais oxigênio E também a nossa stamina Recupera mais rápido, eu acho Ó, deve ter cara com certeza ali no É, não tem cara ali não Sempre fica cara ali no guindaste, mano Eu já tô acostumado Beleza, pessoal Falta só um minuto aí pra cair o airdrop Eu vou esperar aqui esse um minuto E vamos ver se a gente consegue pegar esse airdrop Ou se vai passar alguém por aqui Pra tentar pegar Aí a gente consegue matar o cara, né, mano Ele vai cair bem por aqui mesmo Aqui não tem nada Vamos Sair aqui dessa área da cidade Um minuto só, mano Um minuto Marcando no relógio Ficar bem aqui embaixo, ó Pra ver se Passa alguém por aqui, mano Tem um clã aí que tá passando Saindo pegando todos os airdrops Provavelmente eles devem tentar vir pra cá Ó, falei? Tô ouvindo o carro Ali o carro, tá vindo Opa O cara tem um Nossa, mano Vamos esperar esses caras saírem Aê Um saiu Outro saiu Um HS Meu Deus do céu São três caras, mano Aí vai ser trampo Aí vai ser trampo, mano São três caras ali, véi Um morreu Um morreu Vá o outro O cara não quer deitar também, não Mais um morto, mano Mais um morto, mano Já matamos três caras Será que vai ser quad kill? Será que vai ser quad kill? Ah, os caras tão dando TP, mano Ah, mano Aí não Os caras ficarem dando TP é sacanagem, véi Mas eu tenho home lá Vamos tentar voltar Porque o PVP ali tá tenso, véi Os caras Os caras tavam dando home Não, tavam dando TPR Um pro outro, mano Aí fica ruim, véi Aí fica foda Mas bora esperar aqui, mano A gente tem 15 segundos A gente matou três caras E o último cara acabou matando a gente Na verdade tinha mais dois caras ali Porque o cara tinha dado TP Vamos ver se a gente consegue limpar eles Pelo visto tem outro clã também Que tava atrás da gente Os caras acabaram matando Não sei Mas ó, vamos dar um home aqui Pessoal, tô de volta O pessoal tá metendo bala aqui ainda Não acabou o PVP Matar um cara ali, ó Ô, véi Aí, acertei, matei Beleza, levamos mais um Aqui tão nossos itens Vamos pegar as coisas aqui, ó Ficar sempre com uma bandagem na mão Quer ver, ó Aí, legal, legal Vamos ver se tem mais alguém por aqui Pelo visto não tem Opa, tem sim Ah, o cara tem home ali, ó Ah, não Matamos, mano Ai, vou morrer Nossa, morri de sangramento, véi Eu dei dois HS no cara Pra morrer de sangramento, véi Aí não Olha só isso, mano Double kill aqui pra gente Bom, vamos tentar matar mais cara, véi Mas pelo visto o pessoal Que tinha mais loot já Rapou o airdrop e foi embora, mano Opa, tem um cara ali Tomar cuidado que ele tá armado HS, mano Matamos um já Tem um amigo dele que acabou de dar TP Eita, o próprio amigo matou outro amigo, mano Ai, meu Deus Vou morrer pra esse cara, véi O cara tá de... Morre, mano Matamos Beleza Vem um outro cara aqui, mano Clã tem quatro pessoas Que que é isso, véi? Morre você também, Jão Caramba, eu tô sem bala, mano Meu Deus Pegar essa coach aqui Eu tô sangrando ainda, véi Mata esse cara aqui também, mano Aí, beleza Matamos ele também Legal o demo aqui, o quê? Foi uma quad kill também Ai, mano Morremos O clã é muito grande, cara É muito difícil matar esses caras, véi Porque, tipo O pessoal fica dando TP, TP, TP E fica impossível de matar os caras, mano Vai ser praticamente um PVP infinito, véi Mas, bom, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem da hora esse PVP Matamos gente pra caramba Esse finalzinho aí A gente acabou morrendo Porque era um clã muito grande, mano Mas acontece, normal Conseguimos matar bastante cara E é isso aí Bom Quero agradecer a todo mundo Que foi aqui até o final Deixa aquele like Passa no nosso canal da Twitch Que nosso canal da Twitch também tá bem da hora É isso aí Tamo junto sempre Valeu E falou Bom